Quero aqui cumprimentar, nesse dia 21 de março, o dia de reflexão da síndrome de Dow. Os professores, os grandes líderes que ajudam a promover e cuidar da educação das nossas crianças, onde tem o reconhecimento total do nosso mandato também. Também vi a entrevista ali da professora, não lembro o nome agora, falando da importância de ajudar esses anjinhos, essas crianças que merecem todo o apoio do poder, seja federal, estadual, municipal e do legislativo dessa casa. E fico muito feliz de vê-las e cumprimentar as crianças aí, nesse grande dia de reconhecimento e reflexão dessa grande luta que é a síndrome de Dow. E também, presidente, dizer que domingo foi o aniversário de São José do Rio Preto, um dia importante, 171 anos de aniversário, onde tivemos várias comemorações, um mercadão, em vários locais e, inclusive, também à tarde tivemos a marcha para Jesus, no qual falo com muito orgulho. Por que, vereador Celso Peixão, com muito orgulho? Porque esse evento havia já sete anos que estava sem a prática dele, desde 2016. E depois também teve a pandemia. E precisava-se iniciar um trabalho, de alguma forma ou outra, mesmo sabendo, em tempo recorde, que eu fiz uma lei aí para mudar a data da marcha no aniversário de São José do Rio Preto. Então, a direção da igreja só começou a divulgar após a certeza dessa lei. Então, a divulgação foi realmente muito corrida, mas as pessoas que foram lá foram de coração. Tivemos um encontro tanto na avenida ali do aeroporto, no trio, na marcha, como lá no recinto de exposição, onde teve alguns shows de cantores de São Paulo e da nossa cidade, São José do Rio Preto, aonde podemos comemorar esse dia. E eu quero aqui agradecer ao senhor prefeito pelo apoio, ao secretário de Agricultura, Pedro Pesuto, que cedeu o local e ajudar a igreja, a marcha, esse evento público, que não é um evento nosso, é um evento público, onde as pessoas poderiam participar. Não teve convites direto, mas o convite foi para geral, para todos. Divulgamos nas redes sociais e também aqui na tribuna da Câmara. Quero agradecer ao secretário Maurício Hernandes de Trânsito, porque ajudou a gente no percurso. A GCM, o Cornacchione, também teve presente. Agradecer a cada guarda, a cada GCM que esteve lá para preservar. E também a Polícia Militar, na pessoa do comandante aí do PM, do nosso batalhão, que também nos cedeu uma viatura, e policiais ali para ajudar a organizar o evento. E a todos envolvidos, desde o menor ao maior, da igreja, os voluntários e assim. E o terceiro assunto, presidente. Eu quero fazer aqui uma queixa, uma reclamação, sobre as mães que dependem desse leite, o leite que chama Ensure, o leite normalmente de baunilha e tal, estão sem esse leite. Porque, segundo as mães que têm me procurado, depende da DRS, Departamento Regional de Saúde, onde sempre pegavam essas latinhas. Não é barato, porque me parece que é 40, 50 reais cada três dias, vereador Pedro. Então, é muito caro para quem, às vezes, não tem condição. E para fazer parte da comemoração desse aniversário de São José do Rio Preto, nós começamos aqui, a partir desse momento, reivindicar melhorias às nossas crianças, pedindo esse leite ao Estado também, que faz parte, porque tem a DRS aqui na nossa cidade, e também vários atendimentos que a gente sempre, no nosso dia a dia, pensamos sim em melhorar, não só um tapa-buraco como importante, como foi visto aqui agora, mas também um atendimento na saúde, mais vagas na educação, mais valorização ao professor, e assim vai. Está bom? Então, que esses 171 anos sejam de muita comemoração, mas que sejam de muito trabalho e de muita atenção a cada munícipe, a cada um da população de São José do Rio Preto. Muito obrigado, presidente, e viva a nossa cidade! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma